Venenosa, é pior do que cobra cascavel, teu veneno é cruel, cruel, queira provocar, tem de ser querido. Ei, tá começando. O que é isso, menina? Isso é couro ou corine? Oi, gente. É couro ecológico, corine. E coração no peito. Coração no peito, representando o meu amor, o pessoal de casa. Oi, boa tarde, tô chegando, gente. Boa tarde pra você. Eu tô bem, você? Vamos fazer o seguinte. Vamos. Que história é essa dessa famosa? Conta, põe a famosa pra gente aqui. Pois é, falou demais, né? Inclusive, ela disse que uma das coisas que ela mais fez na vida foi falar demais e andou falando umas coisas aí que não devia. Falou de um famoso. Falou de um famoso, falou que ele não é muito assim... Ai, gente, medo de falar a palavra. É? Diz que não é muito avantajado, não. Criança, tá falando de outra coisa, viu? Falou que o rapaz não é bonito, aquela coisa ali, tá? É, que não é muito assim. Então, na verdade, essa famosa falou demais de um famoso. Falou, falou isso dele, que não é muito lá assim, não, entendeu? Passa, manhã. Tem uma exuberância, sim. Então, daqui a pouco você vai contar quem é essa famosa, quem é o famoso e um pouco mais da história. Com certeza, muito mais. Eu vou falar aí. Porque atenção agora pra você que tá acompanhando aqui o Balanço Geral, a Record TV Goiás está lançando agora um novo projeto. Olha aí. E aí E aí E aí E aí Olha aí, novidade, recebendo aqui o Marcos Silva, que é o diretor executivo da Record TV Goiás. Boa tarde. Jaqueline, boa tarde, Luares, boa tarde, Jaqueline. Bom, a novidade é assim, a Arena Record Araguaia, o que é isso? Pois é, Luares, esse é o novo projeto da Record TV Goiás, como sempre, a gente muito ousado e não poderíamos ficar de fora daquele momento mais especial do ano para todos nós goianos, que é a temporada do Araguaia, é o momento de férias, é o momento de descontração para as famílias, é o momento em que todo mundo vai para ali para curtir as belezas do Araguaia e nós da Record TV Goiás não poderíamos ficar de fora. Então, vou fazer o seguinte, além de diretor executivo da Record TV, o Marcos Silva também é jornalista, então como jornalista, ele vai agora anunciar a reportagem para a gente. Pois é, Luares, a gente inicia agora esse projeto, só para falar um pouquinho do projeto, nós estaremos lá no Araguaia dos dias 11 até o dia 22 de julho, nós teremos uma arena montada com quase 4 mil metros quadrados, dentro dessa arena nós teremos várias ações, várias atividades esportivas, culturais, teremos atividades diversas ali para interagir com aquele público que participa ali da temporada. Nossa arena estará montada ali na Praia do Cavalo, então as pessoas vão poder estar participando conosco, sempre no finalzinho de tarde terá um show, em que as pessoas poderão estar ali também, tudo gratuito, é claro, participando e interagindo conosco. E aí a gente começa hoje uma série de atividades, a partir de hoje, no Araguaia. Uma delas, no sábado, nós estaremos inaugurando o nosso sinal, então isso é uma coisa inédita, nesses anos todos, infelizmente nós não tínhamos sinal naquela cidade tão importante que era o Anã. Sábado agora a gente inaugura o nosso sinal e as pessoas a partir de agora vão começar a assistir na Record TV Goiás várias matérias, várias ações que vão falar um pouco mais dessa temporada. Inclusive tem uma reportagem sobre esse assunto, vamos acompanhar o Douglas Branquinho, que ele vai quase que morar nesse período lá no Araguaia. É, vai passar 15 dias lá, né? Nossas equipes vão passar 15 dias lá. É para ler o TP? Era para ler. Ah, é? Eu queria ver o Marcos Silva, jornalista. Ah, mas ó, existe o jornalista de bastidores e existe o jornalista da frente das câmeras, como vocês, né? Então, você não pode me comparar, Aloares. Não, mas eu sei que, anuncie essa matéria, eu tenho certeza que como jornalista vai sair uma excelente apresentação agora. Vixe, vamos lá. O Rio Araguaia é uma das principais atrações turísticas de Goiás, principalmente no mês de julho. As praias de águas doces atraem milhares de goianos e até de outros estados. Uma das principais cidades banhadas pelo rio Araguaia, pelo rio de Aruanã, que deve receber milhares de pessoas durante a temporada. Douglas Branquinho fez uma matéria especial e você vai assistir a primeira da nossa série de reportagem falando sobre as belezas do Araguaia. O Araguaia é a praia do Goiás. Quando o nível do rio desce, os cenários se transformam. Aruanã fica às margens do rio e é o local que mais recebe turistas. No mês de julho, cerca de 300 mil pessoas passam pela cidade. Gente que busca contato com a natureza nesse canto de Goiás, onde além da divisa com o estado de Mato Grosso, fica também um fim imaginário do Cerrado Goiânio. A temporada é época também de trabalhar e atender quem chega. Seu Afonso transporta pessoas há 40 anos. Diz que nunca se envolveu em um acidente. A gente saiu ali do porto. Estamos aqui com o seu Afonso, canoeiro, muitos anos aqui fazendo esse trajeto, levando as pessoas para as praias. Quais são os lugares que o pessoal mais procura para o senhor levar eles? É a praia do cavalo 1, praia do cavalo 2 e a cavalo 3. Aqui é a dor que nós estamos vendo aqui, que nós estamos passando. Aqui é o cavalo 1, aqui é o cavalo 2 e nós vamos passar por eles. Então, é o lugar mais procurado do pessoal, do turismo. Essas praias aqui de perto, porque eles não gostam de ir muito longe não, porque eles têm medo de embarcação. A maioria. Agora aí nós vamos lá pra ver o pessoal montando os acampamentos, montando os acampamentos e trabalhando pra temporada 2019. Bora lá. Aqui ó, aqui na Record é assim, a gente não tem frescuragem não. Eu vim de calça, mas vou descer aqui pra conversar aqui com o pessoal que tá trabalhando. Então vamos tirar o tênis, né? Aqui é como eu sempre falo, aqui é repórter raiz. Nem essa não, viu? Aqui no Araguaia a turma tá aqui construindo o ranchão. Os trabalhadores aqui, né? E aí meu amigo, firme? Tudo bem, beleza. Como é que o senhor se chama? Ataíde. Senhor Ataíde, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo um ranchão aí pra esperar a galera de Goiânia e região aí. Pra vir participar. Passa mais ou menos uns 40 mil pessoas a diária, os dias mesmo. Oportunidade de um ganho extra? Oportunidade que é uma vez por ano, pronto. Tem que agarrar e... Pô no dozo, né? Aí você vai pegando as palhas aqui e leva lá? Vamos lá pros meninos lá, né? Pros meninos entregando, olha lá. Já tem gente curtindo praia aqui sim, ó. Ó, caixa térmica, caixinha de som ligada, o pessoal tá preparado. Tudo bem, meu amigo? Bom demais da conta aí. Tá curtindo aqui? Tomando a cervejinha aí, dando uma descansada, né? Por que você resolveu vir antes aí do povão? Não, é o seguinte, hoje deu uma folga do serviço, trazia a família pra dar uma volta, né? Aí vem hoje, vem depois também? Depois, o dia que der certo, sempre vai dar certo. Gosta da praia? Demais da conta, Araguaia é o melhor lugar do Brasil. Até o cachorrinho se refresca nas águas do Araguaia. Dentro da cidade, a economia gira. Nós fizemos alguns preparativos durante o ano, né? Fizemos reformas, troca de colchões, ares condicionados novos. Quer dizer, nós nos preparamos pra receber o turista. A cidade está pronta pra receber as pessoas. Hoje a cidade está pronta, ela está bonita, está limpa, é altamente receptiva. E eu aproveito o seu gancho e convido você de Goiás. Os que conhecem Aruanã, que já vieram pra Araguaia, voltem. Agora, os que não conhecem ainda não sabem o que estão perdendo. Então, portanto, eu aproveito o seu gancho e convido você, turista de Goiás, pra que venha se deliciar com o que de melhor existe em matéria de praias de água doce. É aqui, é aqui em Aruanã. Cerca de 130 bombeiros passam por Aruanã durante a temporada. As equipes se revezam até o dia 31 de julho. A corporação oferece um curso de pilotagem e embarcações para as pessoas que vão trabalhar por aqui. A gente monta essa estrutura de ação preventiva pra trabalhar agora no final com a resposta ao público que realmente vai vir pra temporada. O pôr do sol no Araguaia é uma obra de arte de Deus. Uma pintura da perfeição da natureza. Nesse ambiente, a gente se renova, se revigora. O Rio do Coração do Brasil nos espera. Até lá! É muita coisa boa, viu, Jaqueline? Ah, agora vamos fazer o seguinte. Lembrando que, além do sinal, você que está indo para Aruanã, o sinal da Record, pra você continuar acompanhando tudo que a gente tá mostrando aqui e tem algumas novidades também, né? É, ô Luares, eu tava assistindo a matéria e na nossa profissão eu tive a oportunidade de rodar alguns lugares no Brasil, né? Passar por alguns estados brasileiros. E eu confesso que não existe no Brasil um lugar tão bonito quanto o nosso Araguaia. É maravilhoso, é maravilhoso. A biodiversidade, a fauna, a flora, um lugar assim completo, realmente pra que o goiano e quem não é de Goiás e está no estado de Goiás possa curtir bastante esse verão, essa temporada no Araguaia. E tem o seguinte, além da estrutura da arena que foi montada pra shows, pra vários eventos, dia 13 e no dia 20, eu, Jaqueline e toda a equipe da Record, nós vamos fazer o balanço geral lá de Aruanã. Lá de Aruanã, o balanço geral especial no sábado, né, do dia 13 e no dia 20, será feito de lá, né, da nossa arena e também o AgroRecord. A Juliana Pertino vai estar fazendo o programa de lá. Também, também, no dia 14 e no dia 21, o AgroRecord será feito direto de Aruanã, mostrando todas as belezas, mostrando a sua cultura, a sua economia, mostrando tudo que Aruanã tem pra oferecer pros turistas, né, e não só Aruanã, mas todas as cidades ali nas margens do Araguaia. Nós vamos estar mostrando tudo pra você, nossa equipe vai praticamente morar lá na cidade, uma estrutura que foi montada para todos os dias trazer aqui nos nossos programas. Três hotéis ocupados, três hotéis ocupados, uma equipe gigantesca da Record que está participando dessa cobertura. Então, você pode ficar ligado, você vai acompanhar, se tudo estiver rolando no Araguaia, você vai acompanhar aqui na Record. Chefe, obrigado, viu? Obrigado, parabéns pela ousadia, né, a maior cobertura já feita por uma emissora nessa proporção no Araguaia, eu tenho certeza que vai ser a da Record. Não, tenho certeza e eu quero agradecer de público aqui a todos os nossos colaboradores, de todos os departamentos da Record TV Goiás, porque sem eles seria impossível planejar, quanto mais realizar um evento de tamanha grandiosidade. Então, agradecer a você, a toda a equipe do marketing, do jornalismo, do comercial, de operações, nossos engenheiros, todos aqueles que compõem a família da Record TV Goiás. Me encontraremos lá. Obrigado, Marco Silva, que é diretor executivo. Obrigada por levar para o Araguaia. A Jaqueline vai estar lá com a gente também, viu? Eu tô nem dormindo, Marcos. Ah, vamos fazer assim, vem aqui, Jaqueline. Lembrando pra você que durante todo o dia, tem muita coisa bacana na programação da Record TV, e à noite também. À noite tem, então você se prepare, já cancela os compromissos, fique em casa, porque a Juliana Pertilli traz toda a nossa programação noturna pra você. Oiê! Hoje é quarta-feira e a Record TV Goiás movimenta a sua noite com uma programação pra lá de especial. Às 7h45 tem Topíssima, a sua novela que traz novas emoções a cada dia. O meu ex-marido, Carlos, e a sua mãe tiveram uma intensa história de amor. Nesta quarta, 7h45 da noite. Eu quero saber por que você tá me contando isso agora. A Sofia escondeu de você isso. Topíssima! Logo depois, às 8h45, tem Jezabel. Que mulher má! Como é que consegue, né, gente? Bem que pensei que fosse você. Por favor, me deixe ir. Meu filho está desaparecido, ele precisa de mim. E perder a oportunidade de agradar a minha Jezabel? Jornalismo Verdade é só aqui na Record TV. E o Jornal da Record traz pra você os principais fatos do Brasil e do mundo. E hoje tem mais disputa entre os casais. É o Power Couple Brasil com muita intriga nessa reta final. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. É isso aí. Fique comigo, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É isso aí, Juliana Pertini, trazendo a programação noturna da Record. Agora vamos com notícias do mundo das celebridades. Jaqueline Mendoza. Teve um festão aqui ontem à noite que parou a Goiânia, mas não saiu em site, não saiu Instagram de ninguém, não. É? É, aniversário de 15 anos da Mayara Castro, filha do Marrone, da dupla com Bruna e Marrone. Foi uma festa pra 250 pessoas. Olha aí, esse aqui é o festão. Foi o festão. Foi tema Era do Gelo, veio uma equipe caracterizada de São Paulo, uma decoração, assim, fenomenal, uma coisa, assim, de outro mundo, bem glacial mesmo, assim, bem Era do Gelo, moderna aí. Essa é ela? Essa é ela, a Mayara Castro, que estava lindona. Inclusive, ó, tem uma fofoquinha. Lá, os convidados ficaram separados de um lado do pai, de um lado da mãe. Você acredita que foi? De um grupo os convidados do pai, do outro da mãe. Mas estava separado, de um lado do pai, do lado da mãe, não se misturaram, né? E 250 pessoas. Aí a mãe dela recebe ela ao pé da escada, e em seguida já começa uma valsa linda com o Marrone. Uma das cenas mais lindas que eu já vi envolvendo o Marrone, uma coisa, assim, perfeita mesmo. Além de ter muitas arrobas, ainda teve muita grana, viu, Lóris? Que esse aí 100% não consegue, não. Olha lá que maravilhoso. E ele todo emocionado, todo feliz, se vendo a filhinha, virando moça, virando uma jovem menina. 15 anos. 15 anos. E olha, agora ele cantou pra ela a música 15 anos do Rick Renner. Pedi uma ajuda pro Brenner, leu no celular, Breno, né? O Breno, sobrinho deles, Breno Ferreira. Leu no celular a letra e engatou. Aí, parabéns pra ela, né? Marrone, um abraço, parabéns é pra sua filha, tá bom? Quem é a famosa que revelou o segredo, inclusive segredo íntimo, de um famoso? É verdade, falou que ele, ó, picharucu, você acredita? E a gente já volta falando de um desmentido em relação a um boato. Exatamente, isso aí atinge não só anônimos, mas também famosos. Quando é famoso, então, o trem fica grande, né? A Paola Oliveira, aquela atriz lindona, ela tava com o tempo, ela foi na internet, selecionou várias atrizes que o povo fala que ela parece pra justificar, né? Porque saiu aí um vídeo, um vídeo adulto com cenas picantes, na qual estão dizendo que é ela participando desse vídeo. Ela desmente, diz que vai processar quem tá inventando isso e mostrou que quando são essas atrizes aí que são muito parecidas com ela, ninguém fala que a Paola ganhou um prêmio, um Oscar, não ganhou aí um Grammy, ninguém fala coisas boas, mas quando é uma atriz que parece com ela fazendo coisas erradas, ruins, erradas não, né? Coisas ruins pra imagem dela, todo mundo sai falando e agora ela vai partir. Não é ela que aparece no vídeo de Sétio Explícito. Não é ela que tá aparecendo nesse vídeo que tá rolando aí no WhatsApp, viu, gente? Então, parem de falar que ela vai processar todo mundo. Agora, atenção, chegou a hora de falar da famosa que fez a revelação sobre um famoso que inclui, inclusive, detalhes íntimos. É, falou demais, né? Ela que disse assim que se pudesse voltar há 15 anos, iria dar um conselho pra ela mesmo. Fala menos. Fala menos. E ela disse... Quem é a famosa? Quem é essa loura, que na verdade agora não tá loura? Adriane Galisteu, a eterna namorazinha do Ayrton Senna. O que que ela falou? Ela disse o seguinte, do Luan Santana. O que que o Luan Santana tem a ver com ela? Sabe o que ela falou do Luan Santana? Ah. Falou que ele calça 38, mas usa 42. Pois é, ele calça 38 e usa um sapato maior que o... Olha, ela mesma vai explicar pra gente essa história. Vamos ver. Cadê a Adriane? Fale, mulher. E aí? Eu cheirei o pé do Luan Santana. O Luan Santana tem um pé... Ele usa 42 no sapato, porque ele não gosta de calçar pouco. E é engraçado, ele já canotando o Luan, né? Maravilhoso. Ele tem o pé cheiroso, limpinho, mas pequenininho. Então, o pé pequeno também é um problema, né? Não. O problema é o p*** pequeno. Eu não sei, eu tô tentando entender... O pé feio é um problema, o pé feio. O pé feio. A questão do tamanho, o Luan Santana gosta de um sapato com número maior que o pé dele. Ele não gosta de mostrar que tem pé pequeno, porque ele acha feio. Mas ela falou do tamanho do negócio, do Luan? Não, do tamanho do pé. Pezinho pequeno, né? E há quem diga que o tamanho do pé... O tamanho de pé tem relação com o tamanho do negócio. Não sei. É isso que ela... É um ditado popular, né? É isso que elas tentaram falar ali, né? É isso, né? Mas imagina só, calça 38, pezinho pequenininho, bonitinho, mas não, tem vergonha. É porque pro homem não é bonito, né? Mas acho que isso não tem nada, não. Não, o pessoal fala de nariz, de dedo, de mão, né? Tem umas bobagens que o povo fala de medir mão. A gente não tem nada que vê uma coisa com a outra, né? Ah, tem umas coisas que tem, né, Lóris? O negócio tem que saber usar, né? Porque tem uma turminha que tem, mas usa mais a massa preta que tem na cabeça do que outra coisa aí. Ó o venenoso! Vamos encerrar com imagem do Araguaia, lembrando aí, ó, esse projeto super bacana, dia 13 e dia 20. Eu e Jaqueline, a gente vai fazer o programa ao vivo, direto de Aruanã. Tchau pra você, tchau, Jaque. Tchau, Lolo. Tchau, beijo pra vocês. Beijo, Goiás. Tchau. Tchau, beijo pra vocês.